Olá, você está sintonizado no SBN TV e hoje eu tenho a honra de conversar com o doutor Ricardo Gepp, presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, sobre esse mês de outubro que nós estamos comemorando universalmente, internacionalmente, sobre a campanha contra a poliomielite, então a importância da vacinação para nós evitarmos, principalmente, distúrbios também neurológicos. Doutor Ricardo Gepp. O Departamento de Neurocirurgia Pediátrica da SBN e a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica tem como objetivo a saúde da criança e nada mais importante do que apoiarmos campanha de vacinação como a campanha da polio e prevenir, porque o melhor tratamento para polio é a prevenção. Então nós temos que conscientizar as famílias, as mães, os pediatras, as equipes da importância dessa vacinação. Então apoiamos com muito louvor e estamos juntos nessa empreitada. Continuem acompanhando, então, SBN TV e através das redes sociais, nós, campanhas importantes como essa, SBN apoia para que nós possamos levar, então, através da prevenção, saúde a todos.